Procure sempre o seu amor É Jesus que traz a paz É Jesus que traz o amor Pois Ele é um libertado Procure sempre o seu amor Procure sempre o seu amor Quando apertar o coração Quando você acha que não tem solução Procure o amor de Jesus Pois Ele é a solução Ele é a solução Ele é a solução Você já tem o que vai fazer Senhor Jesus é que dá prazer De viver em paz De viver em paz Ele é o caminho É a vida Ele é a paz Ele é a esperança Ele é o caminho Ele é a vida Ele é a paz Ele é a esperança Ele é a paz Ele é a esperança É Jesus que traz o amor É Jesus que traz o amor Pois Ele é o libertador Pois Ele é o libertador Ele é o libertador Quando apertar o coração Quando achar que não tem solução Le alô Rói sempre o seu amor Rói sempre o seu amor Dá por e sempre o seu amor Dá por e sempre o seu amor Dá por e sempre o seu amor